A aurora na cidade O sol nasce em Natal Clareando o litoral E reluzindo os cantos da cidade Onde existe a esperança no ar E Deus fala o que o povo diz Uma estrela aponta o caminho Para o amanhã mais feliz Fátima, Fátima Só tem ela pra mudar 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 Fátima, Fátima Fátima, Fátima